Bom dia galera, bom Isso aqui chegou de leme pra mim Reginaldo Santoro Uma lojinha veio aberta Sei não Esquisito Vamos ver aqui A Paze Não é carburador isso? Vamos lá, vamos ver aqui Ah Isso aqui ele mandou pro Mirto Vamos lá Ele tinha pedido pra O Mirto abrir, o Mirto o viado não tá aqui Olha o que ele mandou pro Mirto Balas Uns bombom, quatro balas Olha aí gente Bom, vamos lá Só tá aqui ó Isso aqui ó, é pra bater no Mirto Ele falou se eu mandar um salame pra você Você chega na orelha do Mirto Chega junto Só tá aqui ó Três salaminhos O gavolone tá um pouco mole Que deve ter ficado andando pra lá e pra cá Olha aí Maluco De zoeira isso mesmo Ah é Aqui ó, na caixinha de novo a algina Aqui ó Não, é de zoeira Rapaz Olha aqui a caixinha Menino Eu não tinha prestado atenção Eu vou dar pro Mirto essa caixinha aqui ó E vou falar pra ele Na hora que ele... Na hora que ele perceber Rapaz Menino É de zoeira agora que eu vi É até que viu Ui aí Meu Deus É isso aí Eu achei que tinha mexido aqui na caixa O Ginaldo falou pra mim Falou ó, tô mandando três queijos e três salame Pra você Ui Tem que pôr esse trem pra secar Chegou no sol mesmo E aí Tá meio morrosado Tá meio morrosado Bom, é isso aí então Reginaldo, brigadão Tá? É o Reginaldo Santoro Lá de Leme, São Paulo Né? E a caixinha do Mirto Louco aqui ó Vou mandar pra ele Olha que coisa louca Não tá focando isso Não tá focando? Aí Entrega aí então Aí foca bem Aí eu Onde tu arrumou esse remédio? Isso aqui é pra dar pro Mirto Louco né? Eu vou guardar pro Mirto Louco aqui Vou dar pro Mirto Louco Tá bom? Brigadão E ó, você também que quer mandar uns queijos Um salame que o Ginaldo mandou ó Esse tempo atrás ele mandou um molho Aí ele falou assim ó Agora eu tô mandando a calabresa e o queijo Tudo bem com aquele molho que eu mandei Eu não ligo não Não ligo mesmo Nem gosto dessas coisas Tá bom? Valeu, Brigadão Falou, Rinaldo Tchau, tchau